Oi Patrô, boa tarde. Tô bem? Tô terminando, tô com pressa que vai chover Patrô. Eita, tá mesmo, viu? Vai chover. Ó, um ameduízinho, um cartazinho que eu trouxe. Ameduí, Patrô. Tá nervoso de novo, meu filho? Não, Patrô, é não. Ameduí, eu não tenho mulher não, Patrô. Oxe, não, não é pra tu levar pra mulher, não é pra tu comer. Ameduí? Vixe Maria, coitado das burras. Oxe, é por caso que ia carregar os blocos. Ah, entendi. É, Patrô, muito obrigado, viu Patrô? Buscar o copo, ó, esqueci. Vá, Patrô, obrigado, viu? Pois, coma aí uma meduízinha à vontade. Tá bom, Patrô. Ô Patrô, coata. Ô Patrô. Como é que não fica nervoso com uma gata dessa daí? Olha, isso aqui o patrão dá de conta. Tá com mais de 60. Vou cuidar porque, rapaz, meduí, um caba solteiro comendo a meduí. rapaz, daqui um dia, tá andando no curral do povo. Que as mulheres hoje, tá difícil, no meio do mato. Mulher, as que tem, já tem dono. Meu Deus do céu. E o café, cadê o copo? Patrô, o copo! Obrigado, Patrô. Achei criou, meu. Você é muito gente boa, viu, Patrô. Mas mais do café, Patrô, mais do café. Ah, mas pode estar tomando café demais. Patrô, e eu sou profissional, eu ando com a tenda de lado. Estou vendo, viu? Por isso que eu fico tremendo. Você é muito profissional mesmo. Sim, Patrô. Obrigado, Patrô. Obrigado, Patrô. Tá bom. Comi de logo aqui. Ô, morena. É, tomar um cafezinho aqui. Minha meduizinha mesmo, sem mulher, né? Obrigado, Patrô.